E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai correr com o Apollo na classe S2. Eu estava procurando algumas corridas na S2 e eu dei sorte, eu encontrei corridas na ranqueada. Eu acho que tem um mês ou dois aí que eu não corro na ranqueada. E eu peguei esse carro aqui, eu queria muito testar a configuração de tonagem que eu fiz. Estou largando em sétimo. Lembrando que eu não sou bom assim na S2. A galera sabe que acompanha as séries de vídeos que eu trago aqui do Forza Horizon no modo online. Três ou quatro corridas, acho que a gente vai correr umas quatro corridas no modo online. Cada um com carros diferentes. A configuração de tonagem desse carro aqui está compartilhada. É um carro que não tem muita velocidade final, mas a galera fala que quando está no clima seco é um carro que é muito bom, porque olha só, olha só a saída de curva desse carro. Ele ultrapassa todo mundo. Então é um carro que nessas condições de pista é um carro muito bom. O COD recomendou eu comprar ele no leilão. Não gostei muito da pintura dele original, então eu coloquei esse designer aqui da Red Bull. que eu consegui pegar... Na hora que eu vou buscar o designer... Olha só, Tânico, eu sou mediano na S2. Na hora que eu vou procurar um designer... A galera fica perguntando, como é que você consegue pegar esses designers que são diferentes aí? É tipo assim, na hora que eu vou buscar um designer, eu aperto o botão Select, sabe? Não é você ir lá e buscar designer e esperar carregar e você escolhe aqueles que aparecem lá em primeiro. Você aperta o botão Select, que é o de pesquisa. Aí lá embaixo você clica em procurar novamente. Que o jogo vai te dar os que é recomendado pelo pessoal que deu feedback, curtiu os designers. Então é só você escolher qual que você mais gosta. Eu gostei muito desse aqui da Red Bull. Acho que combinou bastante com o designer desse carro, que é bem diferente. Esse carro é bastante exótico. É o mais exótico de todos os carros que tem aqui no Forza Horizon. Lembrando que é muito importante pra você dar aquela força na nossa série. Deixe um like aí, tá? E manda aquele salve pra mim também nos comentários no final desse vídeo. Eu tô percebendo que na classe A tá tendo jogadores, tá? E eu quero trazer alguns carros da classe A também durante a semana. Corrida número 2 de velocidade. Tô largando em primeiro de Ferrari 488. Só que não é muita vantagem, porque tem 3 rondas NSX depois daquele vídeo que a gente fez. Tem um Atomic Punk aqui do Ben Cusca, que é um carro bom pra esse circuito aqui. É um tipo de carro que é top 1, né? Porque tem bastante reta. E o meu carro é um carro que é bom de circuito, a galera sabe. E é um carro que é bom de média velocidade, tá? Olha só o carro dele aí, ó. É um carro pra reta. É próprio pra essa pista aqui. Geralmente o pessoal, quando... Antes de começar a corrida, geralmente eles pegam, por exemplo, a maioria é corrida de velocidade. Vou pegar um carro bem rápido. Então, como eu gosto de diferenciar e não ficar pegando os mesmos carros, eu gosto de pegar um carro diferente e tentar a sorte, né? Vou tentar segurar ele aqui. Apesar que o carro dele ali, quando tava em modo fantasma, ele ultrapassou com bastante velocidade. Então, eu tenho que aproveitar os momentos de curvas. Agora, quando tem retas, assim, ó. Eu tenho que contar com a sorte e com algum erro dele pra me conseguir me dar bem, né? Com esse tipo de carro aqui, que é um carro de média velocidade. Gosto muito desse carro. Eu não fiz... Eu não sei se... Olha só o carro dele aí. Já chegou chegando. Só que assim, tem aquela coisa. Tem a questão da vantagem. De... Olha só. Ele é um piloto que joga ali. Porque senão ele já teria me jogado lá longe. E assim, tem que ter aquela estratégia. Tem que achar uma forma de ultrapassar. Né? Como ele é um jogador que joga limpo e joga bem. É por isso que eu gosto de jogar em lobbies que não é fantasma. Porque quando tem um lobby fantasma, o carro dele é um carro, assim, que tem uma vantagem absurda nesse tipo de pista aqui. E se fosse um lobby fantasma, ele já tinha me ultrapassado e ido embora. Só que como o meu carro é um carro que é bom de curva, é melhor do que o dele de curva. Dá pra ver no minimapo ali. E o carro dele é melhor de reta. Então, nas curvas eu sou mais rápido do que ele. Olha só. Tem até um cara ali que conseguiu ultrapassar ele. Então, olha, ele ficou pra trás no momento de curva. Essa era a parte aqui que ele tinha que estar me seguindo. Ou seja, eu acho que um carro de reta, você tem que evitar ficar ultrapassando nas curvas, cara. Carro de reta não ultrapassa nas curvas. Só na reta. Então, tem que esperar o momento. Corrida de circuito. Agora a gente vai com o Corvette 2015. A gente vai correr em condições de pista molhada. Mas como esse carro aqui tem pneu de rally, pra ele não tem problema nenhum. Acho que o pessoal aqui vai ter uma certa desvantagem. Esse carro aqui, como eu havia dito naquele primeiro vídeo que eu trouxe o Corvette 2015, é um carro para circuito, tá? Olha a Kombi, ele é o jeito que largou. Só que não tem manobra e outro. O cara tá numa posição péssima pra fazer curva. Ou seja, não tem noção de curva, né? Porque você ficar do lado fechado pra entrar na curva, aí complica a sua vida. Ainda mais com um carro que não tem manobra, né? Então, esse carro aqui, eu fiz ele pra essas condições de pista. Às vezes você vê eu trazendo esse carro, aquela Ferrari 488 GTB, correndo em pista de velocidade. Porque eu tenho que dar uma diferenciada e testar os carros também. Às vezes até o pessoal fala, mano, o que você tá fazendo com esse carro nessa pista de velocidade? É porque tem que testar o carro, ver as condições dele em vários tipos de circuito e trazer ele depois também. Mas esse carro aqui, como ele, a Ferrari, não é um carro que dá o que? 340 de velocidade final fácil, sabe? Não é um carro que consegue... Você pode até pegar esse carro aqui, se tiver mostrando a telemetria, ele consegue dar 350, 360, mostrando a telemetria. E você coloca ele naquela BR que tem aí no jogo, naquela rodovia, e coloca ele pra acelerar até 20km de reta, tudo bem, ele consegue. Agora eu tô falando, você pegar esse carro e testar a velocidade final dele numa pista de circuito. Você vai ver que ele mal consegue chegar em 330. É nesse caso que eu falo que é muito importante você verificar se o carro é realmente carro de reta ou é carro pra circuito. Quando eu vejo que o carro não tem muita reta, ele não tem jeito, você faz um monte de configuração de tunagem e o carro não consegue desenvolver na reta. Então eu já faço a configuração focada para circuito. Porque assim a gente consegue tirar o carro da garagem, né? Que nem aquele Aston Martin Vantagem de 2018 que eu fiz, que é um carro que não tem velocidade final. Mas é um carro que a gente pode aproveitar em corridas de circuito. Lembrando, não se esqueça que é muito importante que você deixe um like aí. E mais importante ainda, manda aquele salve pra mim nos comentários aí pra dar aquela força na nossa série, hein? Vamos finalizar nessa corrida de velocidade. Tô largando em nono. Bruno Vena tá lá na frente, ele tá testando o post 2019 também. Lembrando que a configuração de tunagem está compartilhada, tá? Qualquer coisa me peça aí nos comentários. Eu vou deixar o link da Mixer, tá? Na descrição do vídeo. Pra quem puder me seguir na Mixer vai me ajudar bastante. Porque eu quero fazer lives lá também. Porque... Pra ter uma segunda opção, né? Porque a gente não entende muito o comportamento do YouTube. Então, pra não ocorrer nenhum problema, a gente tem outra opção, beleza? Vamos que vamos. Já tô aqui. Esse post aqui, a gente sabe, tem uma aceleração monstra. Já tô em quarto lugar aqui. Já tá passando. LG Games tá aqui também. Eu nem tinha reparado. Gente boa pra caralho. Ele tem um canal também. LG Games de Need for Speed. Ele... Olha só o cara querendo me matar. Ainda bem que o jogo é inteligente. Já me colocou o modo fantasma e me salvou. O Bruno ficou lá atrás, nem viu o que aconteceu. O LG Games, lembrando que ele faz conteúdo de Need for Speed. Vai... Tá sendo anunciado o novo Need, né? Então, eu até vi alguns vídeos lá. O COD falou pra mim que ia comprar. Pediu pra eu me comprar também. Depois ele viu a física do jogo e ele ficou meio chateado. Eu nem quis fazer um vídeo de review, né? O pessoal pediu bastante, inclusive o COD. Porque gera bastante treta, né? Vamos dizer assim. Porque eu fiz um vídeo de análise do grid falando bem. Eu postei o vídeo. O pessoal nem assistiu o vídeo. Achou que eu tava falando mal do grid nos grupos, né? Eu nem tô compartilhando muito em grupos por causa do grupo do Facebook. Porque tem muito hater. Que nem uma coisa é você assistir o vídeo e falar. Outra coisa é a pessoa nem ver e já falar uma coisa que nem sabe. Nem tem argumento, sabe? E é complicado. Mas o Need for Speed é baseado na... Só se você ver visualmente e até no nosso grupo do Facebook, o pessoal... E no nosso Discord também que está na descrição. O pessoal tá reclamando bastante da física. Eu estava acompanhando alguns grupos e comunidades que são de fora do Brasil também pra me ver o que o pessoal tá comentando. É unânime. Todo mundo reclama da física. O Need for Speed é um jogo lindo. É um jogo que tem a customização que eu acho muito top. A temática do jogo, sonorização dos carros, tudo. Tudo é bonito, mas não tem física, infelizmente. Mas fazer o que, né? Vamos ver se nos próximos eles melhoram isso aí pra durar igual o Horizon. Beleza? Reta final. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.